Voltando então com a nossa chefe Andréa Lopes, a gente estava até relembrando aqui uma vez que o nosso diretor chefe, Fred, que fez aqui contigo, chefe, aliás, ele estava lá e a gente estava aqui. E ele pegou, o Fred pegou você fazendo aqui uns pratos, acho que era inverno, né, era Fred? Eu acho que era. Tinha uns pratos, assim, foi uma cozinha bem longa. Fondi de chocolate, que tinha várias frutas, a galera veio se divertir. É porque o Fred, gente, quando ele vem dirigir o espaço feminino, ele cai exatamente no dia que é artesanato. Mas hoje não, hoje tem bacalhau. Verdade. Hoje não foi. Ah, tá. Vamos lá então? Vamos lá, aproveitei, porque é final de ano, né, para dar uma dica para a galera. Eu acho que já, já sim. Gente, eu vou fazer um bacalhau gratinado, então vou usar alho poró, o bacalhau morrua, que é uma carninha branca, e a batata asterix, pelo fato de ser mais firme para mim, e creme de leite. Tá? Vamos lá? Eu acho que esquentou um pouquinho, mas eu acho que deu, né? Deu para... Tá show isso. Porque tem que estar quente, senão não vai subir esse sabor, esse cheiro. Perfume. Né? Muito bem. Os contatos da nossa chefe Andréa Lopes, você acompanha no vídeo. Quanto tempo eu não faço alho poró, eu sempre falo, né? Sempre, né? Eu sou apaixonada por alho poró. E o cheiro, o sabor, né? Agora, tem algum segredinho seu, assim, tipo, olha, só ter aqui o alho, não deixa passar muito, ou você acha que é... Não, dependendo para o que for, se for para a carne escura, eu deixo até ele escurecer mais um pouquinho, refogar um pouco mais, entendeu? Aí já misturo também com alho. Tinha que ter uma mente de Cristo, não tinha? Porque para desenvolver a televisão, gerar o aroma em casa. Ah, sim, é verdade. Então, perfume aqui desse... Tá vendo? Aqui no caso, como eu vou usar para carne branca, que é o bacalhau, eu só amoleci, tá vendo? Sim. Já vou adicionar o creme de leite. Na verdade, eu faço com creme de leite, mas quem quiser, pode usar o molho branco, a base do molho branco para fazer outro tipo de molho, enfim. Poxa, mas o creme de leite... Sabe, no caso, o bacalhau... Você prefere o quê? Você? Eu, Andréia, para mim, eu prefiro o creme de leite para quando a receita é mais fina, assim. Eu também. Creme de leite fresco. Mas tem, né, a base, geralmente, em restaurante, a gente faz uma base, que é o molho bechamel, o famoso bechamel, entendeu? Faz essa base. Enfim, aqui é o que vai dar sabor. Na verdade, eu vou colocar aqui uma pitada de noz-moscada para dar um sabor diferente. Vou só dar uma raladinha rápida, tá vendo? Só para dar um saborzinho. Isso aqui tanto faz, eu uso em doce e uso também em salgado, tá vendo? O molho aqui está pronto. Eu não vou adicionar sal, por quê? Porque tem o bacalhau, tá? E o bacalhau já está salgado, então muito cuidado com o sal, galera. Ah, esse... Que é só montagem. Essa conjugação desse... Montagem, porque eu já desci aqui pré-montado, tá vendo? Sim. Aí aqui eu vou acrescentar as lasquinhas de bacalhau. No caso. Não tem como não usar a mão, né? Você dessalgou, né? Dessalguei, dessalguei bacalhau, cozinhei batatinha. É porque o pessoal de casa, de repente, é aquela marinheira de primeira viagem na cozinha. Ah, não, esse aqui é o mais simples que tem. Mas assim, dessalgou o bacalhau, já está dessalgado, a batatinha cozida. Essa batata é a asterix? A asterix é aquela da roxinha, é a asterixi sim. A asterixi. Porque ela dá um sabor melhor. A asterixi. Olha, faltou a urixi. Aham. Esse alho poró, que vai dar um sabor maravilhoso. Yummy, yummy. Aqui eu posso desligar, né? Aqui você pode desligar. Aí você pode, sim. Está vendo? Aí vai ficar entre um e o outro. O bacalhau, ele está com sal. Então, na realidade, quando for gratinar, é só mesmo para a parte de cima, né? O gratinar fica... É, sim. Eles já estão praticamente tudo de salgado, cozido, enfim. Porque assim, como já está cozido, né? É. Aí é muito faquíssimo. Ah, é a árvore de Natal da gente. Ah, minha árvore de Natal. Olha que bonitinha. Dá um colorido, né? Eu estava falando com ela, assim. Ah, minha árvore de Natal. Muito bom. Enfim, aqui você pode acompanhar um arroz de pássaros, um arroz de abacaxi, um arroz branco. Pode ser assim, com umas lascas de amêndoas. Sim, fica fino de, sabe? Natal, gente. Enfim. Né? Fim de ano. É verdade. Aí você está assistindo esse programa num outro momento, que não é mais o fim de ano. Não tem problema. Não tem problema. Faz isso mesmo. Olha, olha, olha. Aí eu vou botar mais o bacalhauzinho. Agora a camadinha. Não sei se eu boto esse, vai ficar muito alto, mas eu vou botar assim mesmo. Bota, bota, fica alto. Para dar um sabor na... Deixa eu ver, é um simples, simples, simples. Gente, desculpa, mas não tem como não usar a mão, né? A mão higienizada totalmente. Que isso, chefe, fica à vontade. Cozinha. Pronto. O forno já está aquecendo a 180 graus, tá, gente? Vou botar primeiro aqui o alho poró. Acho que eu botei mais embaixo. Essa chefe é muito rápida. Ah, é sempre, é. Ela é muito... Até que ultimamente eu estou mais calma. Mas eu fui mais agitada, né, Laura? Eu quando chegava aqui. Você devia fazer um programa assim, cozinha rápida. Feche, né? Botar uma... E tem tanta receitinha rápida, eu tenho vontade de dar aula para criança depois, assim. Ai, que legal. Que criança é bem legal, assim, que também tem só montagem, né? Tem aquela coisa de só montagem. Eu vou deixar aparecendo que fica bonito as batatas aparecendo. Tá? Para facilitar. Vou só picar aqui com parmesão. Não usei sal, porque parmesão já tem sal, bacalhau tem sal. Aqui para duas pessoas dá brincando, né? Para duas pessoas? Fred. Fred, nosso diretor hoje, uma pergunta. Manda. Para duas pessoas? Ah, sim, só ele, né? Ah, sim. Tá bom, Fred. Já estou sabendo ali que... Já estou sabendo ali que para... Olha só, Fred. Para um jantar romântico é para duas, tá? Aqui, ó, é o seguinte. Tem gente aqui no estúdio que está dizendo que para duas pessoas, não. Bom, aqui eu vou deixar mais ou menos uns 10 minutos gratinando. Faça, né? Fácil, fácil, fácil. Agora é o seguinte, vamos botar então, para quando você voltar, a gente chama a cartelinha com os ingredientes. Calma aí, amiga. Forno pré-aquecido. 180 graus. 180 graus. Agora, é aquele negócio, cada um tem o seu. Então, você sabe como é que o seu funciona. Não é isso? Acho que aumentaria mais um pouquinho aqui pelo tempo. Aumentaria? Tá, então a gente vê isso já, já. Tá bom. Mas aí, é mais ou menos isso. 180 graus. 180 graus. Um pouquinho a mais, dependendo do fogo. Porque ele fica pré-aquecido, né? Andréia, lê o que ela precisa, os ingredientes que vai precisar para o nosso bacalhau à moda. Sim. Aqui eu botei para uma, duas pessoas, né? Para uma, tá? A Freze. 200 gramas de bacalhau, 300 gramas de batata asterix, é aquela com a casquinha roxa, 100 gramas de alho poró, 250 ml de creme de leite, 50 ml de azeite, 100 gramas de parmesão, uma pitada de noz moscada. A noz moscada, ela dá um sabor também diferente, principalmente ao creme de leite. Muito bom. Tá bom? Para uma... Não. Ai, você relaxa. Ó, é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje, decidiu fazer o nosso bacalhau à moda. Parabéns para você. No vídeo, seu versículo. Tá aí uma meditação do Salmo 37. Um convite para você. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele, ele vai ajudar você. O salmista, inclusive, teve uma experiência que ele passa para a gente. Olha, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um homem bom, um homem que confia em Deus, abandonado por Deus e nunca viu os filhos desse homem mendigando comida, mendigando o pão. Então, confia no Senhor. A gente vai nesse ritmo dessa musiquinha para o intervalo, mas a gente volta já já com um bate-papo super legal. Olha lá na sala. A Andréia e a Vânia, esperando você para um bate-papo sobre desempenho escolar aqui no nosso espaço. Já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus